Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o passe 2019-2021 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer agora a questão 37 da prova da primeira etapa. A questão diz assim. Para erguer um peso, é utilizado o sistema da figura a seguir. No sistema, a cada volta da manivela A, são percorridos 5 dentes da engrenagem B, que tem um total de 50 dentes, e está presa ao eixo C de diâmetro igual a 10 centímetros. Se a manivela é girada com uma frequência de 2 Hz, a velocidade com que o peso sobe é D, então, na verdade, a manivela vai girar, vai fazer essa roda girar, por essa associação aqui de roldanas, e aí o eixo vai funcionar e o peso vai subir. Então, ele quer saber a velocidade de ascensão do peso. Bom, é uma questão que a gente tem que comparar as coisas que o problema disse, certo? O que ele falou? Que quando a manivela A são... A cada volta da manivela A, são percorridos 5 dentes da engrenagem B. Então, pensa o seguinte, se uma volta da manivela A são 5 dentes, não é? A gente tem que lembrar o seguinte, a B tem um total de 50 dentes. Então, quantas voltas eu vou dar para ela andar os 50 dentes? Então, a gente sabe que X vai ser igual a 50 por 5, isso serão 10 voltas. Beleza? Bom, o que mais que ele falou? Ele falou ainda, né, da manivela, ele disse que a manivela, ela é girada com uma frequência de 2 Hz. Então, pensa comigo assim, se a frequência é igual a 2 Hz, isso quer dizer que são duas voltas em um segundo. Não é? E aí, eu pergunto para você, 10 voltas, ela será dada em quantos segundos? Entendeu? Então, eu sei que o X vai ser igual a 10 divididos por 2, que são 5 segundos. Então, eu sei que nessa frequência, as 10 voltas vão demorar 5 segundos. Beleza? Agora, olha só, quem vai puxar esse peso para cima vai ser o eixo, não é? E o eixo, ele vai enrolar em volta dele o fio. Então, pensa comigo, qual é o comprimento desse eixo? Sabendo que o eixo, se ele tem diâmetro de 10 centímetros, a gente sabe que o raio dele é de 5 centímetros. Então, eu posso dizer que esse comprimento vai ser 2π raio. Então, o comprimento vai ser 2π vezes o raio que é 5. Ou seja, o comprimento ali de cada circunferência vai ser o quê? 10π centímetros, beleza? Então, o que acontece? Se a gente for pensar, o comprimento que ele vai rolar vai ser em 5 segundos. Então, eu posso fazer assim, olha só. Se o cara anda 10π centímetros em 5 segundos, quantos π centímetros ele vai andar em 1 segundo? Que é exatamente o que o problema quer. Então, a gente sabe que x vai ser igual a 10π centímetros divididos por 5. Ou seja, x é igual a 2π centímetros por segundo. Isso vai me dar a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.